Olá pessoal aqui o Aurélio do canal Oficina Caseira e de volta com mais um tutorial e hoje a gente vai estar falando acerca desta maquininha que é o aparador de pelos da Mondial. Nós já temos aí um vídeo registrado acerca dessa maquininha falando das funcionalidades dela a gente está retirando algumas dúvidas a gente também retira da embalagem mostra todos os acessórios e como utilizar e hoje a gente vai estar esclarecendo algumas dúvidas que ainda restaram as pessoas observaram o vídeo e mesmo assim ainda ficou ainda algumas dúvidas tá bom pessoal então é hoje a gente vai estar aqui falando acerca da recarga e da luz piloto né que algumas pessoas têm dúvida limpeza dos acessórios é peças de reposição quanto a utilizar o aparelho ligado direto na rede elétrica na verdade pessoal é eu estou realizando esse vídeo após quase seis meses de uso deste aparador de pelos então aqui eu vou falar para vocês o que eu estou achando dessa maquininha né eu vou falar acerca dos prós e dos contras para que vocês possam aí fazer uma análise e decidir na hora de comprar tá bom para que você possa comprar com convicção apesar de eu ter um parceiro que faz a venda dessa dessa maquininha de outros produtos eu vou falar também aqui os pontos negativos do aparelho claro os pontos positivos também e vocês vão tirar a conclusão de vocês tá bom então vamos lá é recarga e luz piloto o manual de instrução diz que a primeira carga do aparelho da bateria ela dura em média de oito horas tá certo oito horas contínuas não excedendo 12 horas então você tem uma margem de 8 até 12 horas com a máquina direto na recarga sendo que o manual especifica que a recarga deve ser realizada após a bateria está completamente descarregada no meu caso aqui como a bateria veio com uma carga bastante considerável isto eu percebi ao ligar a maquininha porque você percebe a potência dela então eu não efetuei nenhuma recarga gravei o vídeo e efetuei todo o serviço né de um teste prático que lá no outro vídeo também realizo inclusive vou deixar aí uma telinha final nos últimos 20 segundos para que você possa clicar lá e você ter mais detalhes acerca dessa maquininha tá bom então nesse caso pessoal eu eu só efetuei a recarga depois que esgotou toda a carga da bateria toda a carga que veio de fábrica e a máquina está 100% funcionamento funcional vamos lá com relação a luz piloto e você pode pessoal ligar direto na rede elétrica tá bom o manual especifica isso porém ele também forma que esta atividade constante né com o tempo vai reduzir a vida útil da bateria mas isso é a longo prazo não é curto prazo então é às vezes acontece de você está utilizando a maquininha e ela de repente ela cortar ela parar porque esgotou a bateria não existe nenhum indicador de nível de bateria tá certo então já aconteceu comigo mas isso vai acontecer depois de muito uso pessoal a bateria dura bastante mas se acontecer porventura de já está no final da bateria você está utilizando e cessar a carga da bateria você pode utilizar aqui normalmente você vai plugar o seu o carregador lá na rede elétrica e o pininho aqui o plugzinho também aqui no aparador de peso direto você pode utilizar também a base né que que vem os acessórios lá no outro vídeo eu mostro vocês observem aí não sei se dá pra ver aí mas eu vou tentar aproximar mais aqui existe uma luz piloto ela está acesa indicando que está vendo aqui um processo de recarga ou seja a maquininha está alimentada na rede elétrica essa luz pessoal ela não vai se apagar quando a recarga for completada tá entendendo quando tiver com a carga completa esta luz não vai se apagar portanto vocês fiquem atentos a partir do momento que vocês colocam a máquina para carregar vocês vão contar oito horas nunca excedendo as 12 horas como eu acabei de falar então é acabou a carga da bateria você liga espere um momentinho né pra pra que possa gerar um pouco de corrente elétrica para bateria e depois você vai ligar e utilizar normalmente aqui está funcionando ligado na rede elétrica tá bom vou desligar aqui vamos aí para mais uma dúvida aí é limpeza dos acessórios pessoal a limpeza é realizada somente é com uma escovinha que acompanha o produto tá bom você vai retirar aqui a lâmina é muito simples retirar lá no outro vídeo também eu dou todos os detalhes e aqui você vai observar que esse acúmulo de pelos né na maquininha você vai tirando aqui ó para essa parte de dentro aqui é não a necessidade de abrir parafuso né você não não precisa chegar até aqui o pelo só vai ficar nessa parte aqui você vai tirando os pelos até caindo aqui já os pelinhos e também você vai fazer o mesmo no no acessório aqui no caso no exemplo a lâmina certo limpou tranquilo você vai encaixar lá também informa com detalhe como é que faz o encaixe da lâmina tá bom depois de efetuar a limpeza né cada uso né cada vez que você utilizar a maquininha você vai fazer a limpeza e depois você vai lubrificar a lâmina você deve guardar a maquininha com as lâminas já lubrificada então para isso vem um acompanha também o produto essa bisnaga de óleo lubrificante pessoal outra dúvida na ausência desse óleo você pode utilizar óleo de máquina de costura esse óleo cinja conhecido você pode colocar o manual recomenda que você coloque e aqui de uma a duas gotas né eu vou colocar aqui uma gotinha e duas com a lâmina com a lâmina voltada para baixo tá bom e depois você vai ligar a maquininha e vai deixar que o óleo ele vem se espalhar aqui por toda a região da lâmina depois desliga se querendo você pode passar um paninho para tirar o excesso de óleo e aí você vai guardar a sua lâmina tá bom aqui para encaixar a lâmina também é muito simples pessoal você só coloca a lâmina na parte da frente aqui da do pente tá bom bem fácil depois só pressionar aqui em baixo vamos agora partir aqui para outra dúvida é pessoal existe uma dúvida também contra a utilização desse produto nas partes íntimas particularmente eu já utilizei mas é não indicado para utilizar nas partes íntimas porque apesar de ser um um aparador de pelos a lâmina ela eu acho ela assim um pouco agressiva para utilizar numa parte tão delicada assim como a parte íntima tá bom eu fiz mas é você faz não com conforto você fica com medo de ali de ferir alguma alguma parte aí do seu corpo né da parte íntima é no couro cabelo dá para usar pessoal dá para usar você vai utilizar o seu pente que acompanha o produto conforme a altura você vai utilizar normalmente como o cabeleireiro utiliza claro que ela não é indicada para esse fim o ideal é comprar a maquinha própria para corte do cabelo agora sem a lâmina ou melhor sem o pente para utilizar somente a lâmina direto no couro cabeludo é já é um caso a se pensar pessoa porque se a pessoa tiver espinhas na cabeça alguma verruga algum ferimento ou uma cicatriz em alto relevo pode ser que venha a surgir pequenas então para evitar isso aí é melhor não utilizar ela sem o pente aí no couro cabeludo tá legal pessoal nada de lavar acessório com água nada de fazer barba com creme de barbear utilizando essa maquininha sua pele deve estar completamente seca tá certo pessoal esta maquininha eu vou deixar aí onde ela está disponível a venda né que no site parceiro que é o mais arretado vou deixar o link aí na descrição do vídeo e aproveitando esse vídeo também peço que vocês dêem uma força aí para o meu amigo Fábio Remo do canal Plata Filmes trabalha com revestimento fumê né película em vidros box de banheiro carro apartamentos enfim trabalha com manutenção automotiva e também ele é chaveiro tá bom pessoal dá a força lá para o nosso amigo faça a inscrição então vamos lá continuar aqui pessoal com relação a peças de reposição tá bom a Mundial ela deixou a desejar nesse quesito aí apesar de eu estar divulgando deixar o site parceiro que está vendendo esse produto eu vou ser sincero com vocês eu não vou estar aqui passando uma informação para vocês para depois vocês vêm se arrepender não é difícil até hoje até a data de publicação desse vídeo é a questão com relação a você encontrar peças de reposição né se tiver algum representante da Mundial que está assistindo a este vídeo que possa se manifestar aí e informar né para cada um de vocês inclusive a minha onde é que a gente vai encontrar esses acessórios né peças de reposição para maquininha assistência técnica se ela der defeito você pode ir assistência técnica ele vai consertar sua maquinha mas com relação a esses acessórios aqui eu liguei para algumas autorizadas aqui em Fortaleza que eu sou aqui do Ceará e nenhuma delas tinha essa espécie de reposição também andei dando a procurada no site do Mercado Livre pode ser que você encontre alguns e outros não tá certo? mas de qualquer forma pessoal a avaliação que eu dou para essa maquininha é que é uma maquininha que vale a pena você adquirir pessoal a bateria ela dura bastante tá certo? então foi o que me despertou muita atenção que é o que fez com que essa maquinha me conquistasse foi a questão da durabilidade da bateria e também a vamos dizer assim a qualidade do material das lâminas né que eu já efetuei vários cortes né de pelo e até agora está tranquila certo? para mim está totalmente satisfatória certo? então se fosse para mim adquirir essa máquina novamente mesmo com os pontos negativos eu compraria novamente porque vale a pena ela corta bem e a bateria dura bastante tá bom pessoal? então se restou aí alguma dúvida né vocês deixam aí deixem aí nos comentários que a gente vai estar respondendo né e posteriormente podemos até gravar um terceiro vídeo esclarecendo esclarecendo aí mais dúvidas né é outra coisa também pessoal gostaria de apresentar para vocês que no outro vídeo eu não apresentei é acerca deste dispositivo que é o é o body grove é ele que deixa o o corte né a pele deixa a pele lisinha né ele além de você encaixar ele igualmente aos outros acessórios você tem a opção também de retirar somente essa essa pequena lâmina aqui ó você pega nos dentinhos aqui de lado força um pouco para fora ó saiu tá bom? aí é que você faz a limpeza com escovinha depois limpa aqui daqui por dentro tranquilo aí depois é só com cuidado procure a posição aí encaixe novamente pronto já está encaixado e na hora de utilizar pessoal vocês não botem muita força aqui na na empunhadura da máquina né para que não venha acontecer disso aqui ó soltar e cair no chão e quebrar porque para você encontrar outro aí vai ser complicado tá bom? o ideal aqui é se você for botar força você pega aqui na mais embaixo aqui né mas você pode fazer suave mesmo aí você vai ter que utilizar ele aqui ó não é numa única passada que ele vai deixar lisinho você vai ter que passar várias vezes aqui entendeu? até você perceber que ficou um acabamento ficou bem lisinho tá bom pessoal? pessoal antes você vai fazer uso de uma lâmina de corte mais baixinha né para você aparar o máximo possível os pelos e depois você vem com esse bodyglow que vai deixar a pele lisinha típico com praticamente como você tenha passado aí é um barbeador tá bom pessoal? pessoal também esse dispositivo aqui que é o aparador de pelos do nariz tá bom? ele funciona comigo tranquilo deu para mim aparar os pelos do nariz porém eu acredito para quem tem muitos pelos no nariz pelos grossos vai ter uma certa dificuldade tá bom? eu acredito que isso é uma característica não somente desta marca e modelo de maquininha acredito que as outras maquininhas que utilizam o mesmo sistema o mesmo princípio de funcionamento também vai ter essa dificuldade tá bom? para mim funcionou então pessoal é isso aí se restou ainda alguma dúvida vocês deixem aí nos comentários tá bom? que a gente vai estar respondendo aí para vocês tá legal? então um abraço a todos e fiquem todos com Deus olá pessoal aqui o Aurélio do canal Oficina Caseira de volta aí com mais um tutorial é de lascar viu? espera o céu começar e aí